A gente falou no início do programa sobre a entrega das 200 novas viaturas para a Polícia Militar. E o repórter Felipe Reis traz os detalhes aqui na tela. As 200 viaturas chegaram em substituição às antigas que vão sair do trabalho ostensivo. Os veículos vão ajudar na prevenção e contenção da violência. As 200 novas viaturas para a PM têm uma nova identificação visual e também um sistema de rádio moderno. As viaturas serão destinadas para os batalhões de Teresina e dos municípios do interior do Piauí. O comandante da Polícia Militar esteve na solenidade de entrega. Todos os estados do Piauí serão contemplados. Todos os municípios, todos os batalhões terão novas viaturas e um incremento de mais 300 que irá reforçar o policiamento. Aliado aos mais de 1.100 homens que foram dados postos agora em junho e mais de 400 que iremos formar agora até o final do ano. Então, é o compromisso do governo do estado ser honrado em mais de 50% da sua promessa para esse primeiro ano. Que a ideia era incluir nas feridas da corporação 1.000 e novos homens e mulheres. Iremos incluir mais de 1.500 e a frota que era para ser renovada em 300 iriam colocar 600. Então, veja a importância da pauta da segurança pública para o senhor governador Rafael Fonteles que tem compromisso com o povo do estado do Piauí. As viaturas vão para os batalhões de área e regiões. Polícia de Trânsito, Polícia Ambiental e servirão de apoio para o policiamento tático aéreo. Uma iniciativa da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em junho, nós nomeamos 1.100 novos policiais. Agora, no final do ano, nós vamos nomear mais 400. E era importante que esse reforço do efetivo também tivesse com a renovação da frota, com o aumento da frota. Então, nós tínhamos 296 S10 e Duster. E agora nós vamos ter 600 viaturas, 200 picapes e 400 SUVs, que são as Duster. Vamos entregar 200 picapes e 400 SUVs vão ser entregues ao longo do mês de novembro e dezembro, para garantir à população aquilo que é mais almejado, que é o policiamento ostensivo, que é o patrulhamento que nós vamos fazer com essas viaturas, principalmente essas aqui no interior do Piauí, porque são veículos maiores, que são utilizados na zona rural. E as Duster, nós vamos lançar em breve o Patrulha Cidadã, que é o novo modelo de polícia comunitária, que está sendo desenhado pelo Coronel Renato, justamente para que a gente possa atender as reivindicações da população terezinense. Está aí. Palavras do Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí, Coronel Shevan Lopes, e também do Secretário de Segurança Pública, Francisco Costa Veloso, Dr. Chico Lucas, destacando essas ações que serão implementadas, estão sendo implementadas já no estado do Piauí. E, como disse o Coronel, a pauta de segurança pública é uma das mais trabalhadas e prestigiadas pelo governador Rafael Fonteles.